Caros amigos, cá estamos, cá estamos aqui no Arte e Pedra, aqui com o nosso amigo João Neves e temos aqui também hoje mais uns amigos que nos vieram visitar, vieram visitar o João, temos a senhora Ana e temos aqui o nosso amigo Fernando. Que vieram do Canadá, isso é um casal muito conhecido, muito conhecido mesmo na comunidade canadiana e não só, não só, estou de todo lado, não é? Fernando, tu és um homem de São Braz, aqui da Ilha Terceira. Sou de São Braz e eu adoro a minha freguesia também, mas a nossa ilha, a nossa ilha é muito, muito, muito importante para mim, porque aqui é que o meu coração está sempre, é aqui. Tu com que idade é que saíste daqui? Saí daqui, que idade de 12 anos. 12 anos, foste logo para o Canadá? Fui para o Canadá e a camisa... Adaptares-te bem quando chegaste lá, um rapazinho novo com 12 anos? Com 12 anos, mas dava para pensar que a família era uma família grande e a gente tinha que ajudar os nossos pais. Ao princípio, quando chegaste lá, sentiste-te saudades da Terceira? Não, não, não. Querias voltar ao princípio, foi mais difícil? Não, não, os meus colegas de escola, tudo é diferente, porque não era fácil de arriscar. Mas depois que passaram o tempo, foste-te habituado, não é? Fomos habituados e depois chegamos a uma certa idadezinha, quando eu conheci a minha esposa. É, pá, conheceste logo aqui uma esposa bonita. Dona Ana, você de onde é? Qual é a sua freguesia? Eu sou natural da freguesia de São Mateus. São Mateus. Fui para o Canadá com 6 anos de idade e lá vivemos com os meus pais e o meu irmão e até este dia estamos lá a viver. Você, quando o Fernando chegou lá, você já estava lá, não é? Sim, sim. E depois, como os anos forem passando, a gente conhecemos... Como é que vocês se conheceram lá? Foi na escola. Ah, foi na escola mesmo? E pá, anos 20 já, anos 20? Já, eu casei com 17 anos, ia fazer 18. Ah, Ana, o que é que te atraiu o ano, Fernando? A beleza dele? A beleza, a beleza dele, ele tem muito bom coração, muito carinhoso, muito boa pessoa. Foi a morar a primeira vez? Foi, foi. E depois, olha, somos também da Ilha Terceira, não é? Sim, sim. Foi, foi assim, ficámos a falar, depois fizemos o casamento e à fim de um ano e pouco casámos. Vocês há quantos anos estão casados? Há 41 anos. Há 41 anos? Sim. É pá, foi mesmo amor. Foi mesmo amor. Foi mesmo por amor. Ah, Fernando, depois, tu lá no Canadá, depois foste para a escola, quando saíste da escola, o que é que foste fazer? Olha, eu lá fora, quando andasse, estive na escola um mês. Até só um mês. Só um mês de escola. Querias mais trabalhar e andar a... Quando eu, quando o meu pai falava com a minha mãe sobre a vida, o meu pai tinha uma vida muito boa aqui. Aham. O meu pai trabalhava na Passos dos Americanos. Tinha aqui uma vidazinha boa. Ele também tinha dois barcos de ir à pesca, meu pai tinha uma vida boa. Mas por causa da tropa, do marinho para a tropa, ele resolveu levar-lhe para o Canadá. E então eu, que é idade já de 14 anos, já tinha começado a trabalhar num restaurante que é chamado Harvey's. E dali começamos ali a trabalhar para ajudar a nossa família. E depois, dali para diante, foi quando encontrei a minha esposa, namorámos, casámos e hoje... E continuaste sempre a trabalhar num restaurante, mesmo de vocês depois de casado? Então, até que continuei. Eu a pusca tinha 20 anos, quando eu desisti e comecei a trabalhar para uma outra companhia, que era a Canadian Tire. E depois, dali, eu resolvi e brilho o negócio. Quer dizer, foste evoluindo e começaste a conhecer mais o meio, não é? Fazer pessoas amigas, é a vida normal, não é? E depois, dali, me tens de tua conta. Um negócio... O que é o teu negócio lá, Fernando? Eu tenho um negócio de limpeza e também tenho um negócio de pintura, fazer várias coisas. Mas a parte do negócio mais grande é a limpar warehouses, das armações muito grandes. Limpar para a companhia do Nike, o Hershey's Chocolate, o Pan Nestle, várias companhias... Quer dizer, já tens um movimento grande e estás a vida em Carreiroa, não é? Em Carreiroa, pois, dali para diante, a gente resolvia comprar toiros e fazer a tourada. Portanto, tu fostes para lá um rapazinho novo, com 12 anos, mas como é? Tinhas aquela tradição da terceira... Isso, essa coisa dos toiros, isto veio mais por causa da minha filha, porque a minha filha teve no Hostel das Crianças do Indinha e depois a minha filha teve um sonho que o ia dar touradas e depois a minha filha já acorda, como aqui, e que o ia dar donations ao Hostel das Crianças. Ah, ah, ah. E que a minha filha estava assim doente e era, como disse-me o sonho, e disse à minha filha, se tu vinhas para casa de saúde, o pai vai-te fazer a tua sonho. E, pois, foi na altura que eu, que ela veio para casa, esperta, por coisa nada falsa e eu... E tu cumprisse a promessa? E aí resolvi, fui a Califórnia, comprei os toros, toros e vacas, depois comprei o terreno, que são 300 acabos, um terreno grande, e depois resolvi a fazer uma arena, resolvi a fazer coisas... Ah, Fernando, mas numa nação daquelas que não tem essa tradição e que tem muitos, digamos, em pesos por causa das touradas, isso foi mais o mesmo a promessa e para cumprir do que realmente para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro, tinhas a tua companhia, tinhas a tua profissão, mas aquilo foi mais para promessa e também depois pelo gosto, a... Ah, eu estou a olhar para casa, isto é simples, há pessoas que dizem que ah, os toros nada, nada, os toros assim, mas eu nunca, assim... Quer dizer, manevraste a coisa para aquilo ir, pelo menos dando para si, não era? Sim, sim, isso eu queria era fazer o sonho da minha filha e que conhecesse sempre as coisas boas e tornou-se... Tornou-se, é? Em coisas muito boas e é por isso que eu digo, há pessoas que dizem assim, ah, os toros, nós, os toros, os toros... Eu dava touradas com 3 mil e tal pessoas, com 4 mil pessoas, que existia a dar touradas e o pessoal... Tuveste ali muito sucesso, muito sucesso, porque também organizavas as coisas em condições, sabias fazer as cozinhas, fazias aquilo das freguesias, não é? Aquelas partes das freguesias... E então também puxava ali um certo bairrismo... Ah, pá, olha aí a nossa freguesia, vamos lá! É, pois foi a força que me deu muita, foi os nossos exerentes, como todos os mecalentes, das novilhas a surgir em Portugal, muitos deles, eles nunca faziam uma tourada, esta tourada era dedicada à franquicia de pescautos. Então o pessoal de pescautos ia lá e coisa e tal... Os pescautos queriam fazer melhor... Melhor que o outro, quer dizer, havia ali uma disputazinha saudável, mas, epá, vamos ir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para sobressair os outros, e então isso também leva a que as pessoas avancem nas coisas. E era nesse ponto que, por exemplo assim, quando era a tourada da Algo Alva, ninguém ganhava Algo Alva. Algo Alva, pessoal, epá, a gente somos o maior, e tal... Quando era a tourada da Algo Alva, tinha que ser do melhor. E tu ficavas contente com aquilo, porque as coisas estavam a correr bem? Eu ficava muito contente, porque, assim, todos gostavam de amisturar a festa da sua freguesia. E eu, que era de sombrares, e nunca dava um outro era a dar da freguesia de sombrares. Tu atravaste sempre fora da coisa, e os outros lá que se vêem. Era mais, era mais... E a Dona Ana, portanto, você acompanhou-se sempre pelo seu marido, também nesse sonho, que era o sonho também da vossa filha, e a senhora, empeciasmou-se também. Empeciasmámos, quer dizer, querer um pouco de trabalho, mas, com o esforço e com vontade, tudo se faz. A gente, como a minha marido já disse, fazíamos as freguesias, a gente fazia o português, fazia as rainhas. É muito lindo, muito lindo. Portanto, dava muito trabalho, mas você também ganhava muitas pessoas amigas, muito convívio. Olha, e vou dizer uma coisa. Até as crianças pequenas, adorem o aleator. Se conhecem a música do aleator, às vezes de inverno, a gente vai às festas portuguesas, agora, com as de Covid, não, mas a gente ia às festas dos salões, as crianças diziam, Sr. Fernando, Sra. Ana, quando é que vai abrir o aleator? We want to go to the aleator. E o manetim também, vai fazer setaninhos. Ele adora a torada, ele adora os toros. Quer dizer, isso foi um projeto que vocês se meteram pela vossa filha, mas que compensou. Compensou, sim. Compensou a nível de amizades, de conhecimentos, de abertura de portas e também de mostrar as nossas tradições além ilha, não é? A gente conhece muita gente, todo o lado que a gente vai, as pessoas conhecem a gente, somos amigos com todos. E o que é a vida sem a gente fazer coisas no mundo, não é? O que é que a gente vai fazer, temos que fazer tudo. Oh, Fernando, e aí, portanto, agora, pós-pandemia, que isso, para o ano, é capaz, se Deus quiser, estar tudo já, digamos, quase normal ou normal, isso como é que está? Está encarreirado para continuar, para avançar? Olha, por acaso, o Governo é que manda e o Governo é que tem que dizer quando é que a gente pode começar a atuar milha, duas milha ou três milha pessoas, porque... Mas tens esperança que para o ano isso já vai estar... Eu acho que sim, eu acho que para o ano que venho vai estar tudo normal. Já vacinado? As pessoas, muitos deles já têm as suas vacinas, como eu, também já levei as duas vacinas, mas não querem que aconteça nada a outras pessoas, pessoas amigas ou pessoas da família, portanto... Mas vamos ter fé e esperança que realmente as coisas vão encarreirar, vão voltar à normalidade e aí, então, o eletor vai abrir as portas em grande. Eu acho que, eu sei que não é uma faça, olha, eu estou com uma menchia de gado... Quanto gado tens, Fernando? Agora, turos e vacas têm aí a volta de 80 e tal cabeças. 80 e tal cabeças. Portanto, neste tempo de mais difícil, que não se correu, não se fez nada, foi também aguentar isso, também tem custos, já? Já, dois anos. Dois anos. Dois anos que está assim tudo parado, mas já... Ei, quem tem amor, quem tem amor... Sim, quem tem amor, com sacrifício, a coisa vai, a coisa vai. Porque também, como eu já disse, o meu negócio também é um negócio muito bom. E vai dando para aguentar. E dá para aguentar, e dá para aguentar. Agora, espera-se, Fernanda, que quando isso voltar ao normal, as pessoas também com aquela sede de divertimento e de saírem, espera-se que realmente voltem às festas, às tradições. Quando for para abrir a tom, quando para o ano que vem, o Ivo vai estar lá com a sua máquina, com a sua aparelhagem. Nós tínhamos ido, até há dois anos, tínhamos já contratado, não sei se ouviste falar no Jorge Ferreira, já está contratado, já damos um depósito, mas depois houve esta doença do Covid, ela era para vir para a nossa abertura, com o seu conjunto. A gente leva muitos artistas à nossa ganaderia, como a Emily, a nossa amiga. Eu já vi a Emily, já vi o Fischer. A Emily, o Fischer. A gente também, já levámos muitos artistas dos Estados Unidos. Quer dizer, vocês fazem ali uma animação. Uma animação. A gente, já tivemos também bailes folclores, marchas, a gente tenta, cada freguesia que a gente celebre, a gente tenta ter um evento de frente. Um artista de frente. Porque não é só a tourada, a gente dá o almoço e depois do almoço, temos artistas a toar. Há ali uma festa ali toda, quase, digamos que vocês ali em condensado fazem a festa da freguesia. Sim, sim. Mas tem graça porque em dois dias a gente faz o que eles laveniam. Uma semana, uma semana. E o pessoal... Quer dizer, é uma festa mais condensada, mas fazem ali muita coisa num dia. Num dia faz-te muito. E então, para relembrar as festas que as pessoas se lembram da sua freguesia. E a gente também já mandámos buscar capinhas. Há pescada, há vários artistas a cantar. No dia a gente faz muita coisa. E a gente também manda, quase sempre, manda... Temos lá os nossos capinhas do Canadá que a gente agradece muito. E eles mandámos buscar também aqui da Ilha de Estreira. Muitos. Muitos já estiverem lá. E eles vão por uma semana ou mais. E a gente... Há sempre aquela expectativa dos nossos daqui. Sim. Olha, vem o capinha, vem este, vem aquele. Sim. E também isso chama as pessoas, não é? Já temos também lá atorada à moda antiga. Os capinhas forem daqui... Vestidos à moda antiga. À moda antiga, descalço. O pessoal lá... Que, tu sabes, muita gente lá também tem casas de família. É difícil ver aqui, não sei, a Ilha todos os anos, ou todos os anos. Só. Aquilo é uma coisa. Não é bem, bem igual à Ilha de Estreira, mas é uma imitação. Uma imitação. Uma imitação. E o pessoal diz, olha, a gente se quer matar as saudades, porque a gente não pode ir lá tratar disso. E ali, depois o pessoal junta-se também. Sim. Alguns que não se viam já há tempos. Já, para tu por aqui. Já. E depois tocam impressões, já com o convívio. Olha, e a gente estava... Há muitos amigos que já não se viam há 5, 6 anos, 7 anos, e ao mesmo tempo eles iam com pessoas. Encontraram-se no relatório. Principalmente pessoas da América. Vai sempre uma base, duas bases. O Vita Santos levava sempre uma base ou duas. O Tingeira, que é de São Mateus, também levava duas bases também. Isso tudo... E vinha aquelas pessoas que tinham amigos lá fora, no Canadá, que já não se encontrava há mais anos. E aquilo era um convento muito bom, porque as pessoas dão-se a ver os seus amigos. E os outros, é claro, o convívio. Então, esse casal maravilhoso que está cá passando de férias, também agora tem outra ideia também, que é, enfim, de adquirir um terreno, fazer a sua casinha, e passarem também aqui algum tempo de verão, principalmente de verão, nas nossas tradições. Vai ser um bocado difícil de verão aqui, e também controlar aqui de lava. Olha, eu... Oh, Ives... Tens que saber... Primeiro é a minha ilha. Sim, sim. Eu adoro a minha ilha e também quero descansar. Descansar também uma cozinha. A gente... Vê lá, chegamos aqui sexta-feira e já compramos o terreno, já fizemos o negócio. Olha, parabéns, parabéns. Portanto, é à beira-mar. À beira-mar. É à beira-mar e agora... E agora construir... Agora... E passar aqui também os bons momentos, que a vida é uma passagem, não é? Verdade. E temos que aproveitar a vida, não é? Porque a gente está sempre debaixo do trabalho e a fazer coisas também, e não descansar e aproveitar a vida. E se passa, se passa. Mas tem graça, porque a gente... Eu imagino a minha esposa, a gente está a falar, e eu disse à minha esposa, olha, a gente vai falar com o João Artipedra, a gente vai olhar, porque ele tem um produto bom e a gente quer comprar o produto daqui, da casa dele, para a gente construir a nossa casa. E a gente está bem aqui olhar aqui para ser... Será? 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 É, eu tenho tudo aqui. Não, vocês verem um sítio bom, porque o João vai para já, é um rapaz sério, bom. Oh, yes. E com certeza vai aconselhar vocês bem. Sim, olha, eu por acaso conheci o João, foi no YouTube, no YouTube. E eu disse ao Fernando, olha, eu vi um senhor que chama-se João, de Arte e Pedra, se a gente for à Testeira, a gente tem que ir ver. Eu já conheci o João, mas eu não conhecia. um clube de Mississão, mas a gente... Ficámos-te a conhecer do YouTube. E já fiz o São Fernando já há muitos anos. É, olha... E a se ver que há férias já. Nunca tinha falado de São Fernando. Olha, estão, estão bem acompanhados, espero que realmente façam, espero que façam realmente uma bonita casa, aqui na Ilha Terceira, se Deus quiser, vai ser. Quando ela estiver pronta aí, tu vais à abertura. Vou lá com aquele drone, filmar aquilo, e que eles ali à beira-mar, e vocês já tomarem um drink de galéia. A inauguração. A inauguração. É um espatáculo. É um espatáculo. Também é decisório interior, eu quero fazer tudo em placas de gesso. Também é. Claro, que isso agora é assim. Sim. Fazer as quatro parentes em blocos, e por dois... Já que a gente vai gastar, a gente quer fazer uma coisa à nossa maneira, e uma coisa boa. Boa. Agora fala, João. Mas... É, estão prontos, na qualidade do serviço, claro que é uma coisa que ele faz bem, daquilo que ele chegou e falou, fazer como lá no Canadá e na América se faz, de ver as casas, o interior, tudo em placas de gesso. Imagina, aqui temos o problema dos salites, não é? A pinta João Paredestano, para onde tens de pintar, dali a dois anos tens de pintar. E ali não há mais nada aqui. Não há mais nada. O gesso é seco, a casa fica mais seca, e o desenvolvimento de uma construção, haverá para assaiar, e as pessoas que moram aqui, que sabem, e que não sabem, que não conhecem o produto, mas que tentem falar com pessoas que sabem dar informação, fazer as quatro paredes por fora, e o interior, todo em placa de gesso. Que é as vantagens que traz, a casa de verão é mais quente, é mais fresca, de inverno é mais quente. Quanto mais uma casa, blocos e cimento e botão tem, mais gelada é, e mais problemas de paredes tracheadas, e os salites. Por isso, temos aqui... Olha, um bom conselho, vale muito dinheiro. Sim. A gente, às vezes, com um bom conselho, evita montes de problemas, até às vezes, mais gastos, e tem essa experiência, até lá fazer uma obra também. A gente já viu-nos aquela obra, tanto... E até... É a morte do amor. E meti-me por caminhos mais gastadores, e não tão bons, porque faltava o conselho. A gente costuma dizer, quando tu acabar a obra, que devia estar a começar, mas agora está assim. Mas vocês têm aqui um bom conselheiro, têm aqui o nosso amigo João. Sim, eu sou o Fernando, estive a fazer com ele, nos pesquinhos, já estava na calheira, encontrámos-se, e ele, pronto, também conhecei-me, vê que achou que eu também podia dar algumas opiniões, e conhecer alguns empreiteiros, e depois ele disse que vinha aqui falar com muito, para a gente falar mais uma cozinha sobre a construção da nova casa dele, e claro, aquilo que ele precisar. Também nós gostamos dos imigrantes, e nós notamos que eles estão lá, gostam da nossa terra, tão igual a que mais gente gosta, e é sempre um prazer, e um privilegio, recebê-los caro na nossa terra, e estou sempre disponível para qualquer um precisar daquilo que eu possa servir, porque também quando vou, que já fui contigo, à América e duas vezes ao Canadá, vou sempre com emoção de conhecer aquela gente, e de conhecer pessoas que a gente vê, já saíram daqui há 30, 40 anos, e vê essa gente lá, porque o que faz a gente a esses países, às vezes, é encontrar as pessoas, eu nunca fui muito de ir passear para a Europa, nunca fui, porque não tem pessoas que me, eu gosto das pessoas, convivência, convivência com elas, ver o nosso povo, ver a nossa gente, ver a nossa gente, ver a nossa gente, que saíram daqui, e pronto, e assim, e a gente, temos aqui para isso, para quem sofre não precisar, e também o Ivo também, o Ivo também é uma pessoa, também que é uma pessoa excelente, também para isso, é uma pessoa também que gosta muito dos imigrantes, e note que eles dão muito valor ao Ivo, os imigrantes dão muito valor, que tem pessoas lá, todos os dias, vão ao programa do Ivo, e isso é importante, o trabalho que ele faz, e devia ser mais valorizado, uma pessoa uma vez, como ainda hoje o senhor me disse aqui, o governo devia pagar, ajudar a ele, ele gasta gaseduinho, ele gasta gasol, ele gasta o seteiro, e há tanto dinheiro perdido aí, mal gasto, e se fosse investido no Ivo, era bem gasto. Olha, mas eu estou como o Fernando, faço isso por amor, ele faz isso por sonho, por amor, e a gente também é isso, mas pronto, se eu às vezes uma ajudazinha, também era bem-vinda, mas eu lá sei o que Deus quiser. Mas tu mereces, tu mereces, porque isto é assim, aceitar aqui, as pessoas podem ver, e não podem dar, não dão um valor, de que tu fazes, a gente dá valor, pois é aquele que está longe, é aquele que está distante, está distante, dá um valor, hoje ele filmou uma coisa, amanhã ele filmou outra, e tem muita gente, não só os nossos imigrantes, até como pessoas, em Espanha, em outros países, Austrália, e eles dizem, Brasil, olha, ainda há dias, chegou aqui um casal, que veio para cá viver, do Brasil, porque viu muito os meus vídeos, e só, a gente começamos a gostar muito dessa ilha, por causa dos seus vídeos, e vieram agora para cá, com dois miúdos, o casal veio para cá, por causa dos meus vídeos, e muita gente diz, ah, para onde é que fica isso, ah, eu queria visitar essa ilha linda, que lugares maravilhosos, e tal, portanto, a gente tem uma certa influência, naquilo que transmitimos, naquilo que fazemos, bem, caros amigos, vocês por quanto tempo vieram? Um mês. Um mês. Um mês. Ora, espero que tudo corra bem, que se devitam, que as coisas correm bem, que já deixem aqui, a vossa casinha em andamento, e, querem mandar um alô? Eu gostava de mandar um beijo, à minha filha Melissa, ao meu gênero Steve, e aos meus dois netos, Luca e Marco, e visitas para o meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, e minhas cunhadas todas, a família toda que está lá, e amigos, um beijinho para vocês todos. Ok. E não se esqueçam de visitar a Ilha Terceira. Ok. Para mim, é a mesma coisa. Eu só quero agradecer muito aos nossos portugueses, que vivem no Canadá e na América, e em toda a parte do mundo, e que todos, que terá-se uma semana ou duas, e que venhessem de ver a nossa Ilha Terceira, ou das outras Ilhas também, porque a gente sai de uma terra tanto fria, para ir para México, e para ir para Cuba, e para outros sitos, e a gente, mal sabem que o nosso Portugal é lindo. E é por isso que eu digo a todos, que terá-se uma semana ou duas, e que venhessem a fazer uma visita a nosso Portugal, Portugal é lindo. Ok. Este é um ponto, a nossa Ilha Terceira. Olha, foi aqui as palavras desse casal amigo. Então bem, só queria deixar aqui uma mensagem para os nossos portugueses, que estão lá fora, que é, este ano não vai a Vettouros, muita gente tem chamado para mim, a perguntar, quando é que há a Vettouros, quando é que há a Vettouros, este ano não vai a Vettouros, mas por onde vem, já posso dizer que vai correr tudo bem, e vamos ver todos, e tem pena, tem pena, porque a gente temos já a volta de 37 cascuros, que era para correr, era para correr o ano passado e correr este ano, os anos vão-se passando, porque já para o ano que vem, já não tem três anos e meio, para o ano que vem, já não é com quatro anos e meio, já tornam-se um dos teus grandes. Portanto, para o ano que vem, vai haver, e também quero agradecer muito aos meus empregados, quero agradecer muito aos meus pastores, aquilo que eles fazem para mim, não estou lá, mas eles fazem a mesma coisa que eu faço, e portanto, quero dar um abraço a eles todos, tanto o Pedro, como o Francisco, como o Victor, todos, não posso estar a dizer que nem me quero esquecer de ninguém atrás, quero dar um abraço a eles todos, aos meus irmãos, o João, o artista, João Marcos, estamos aqui, agora vai comer um bom peixinho, ou uma lapinha boa, e não me esqueço de vocês, e eu vou comprar uma garrafinha de vinho, para a saúde de vocês todos, e para a minha saúde também, um abraço para todos. Ora, amigos, foi as palavras desse casal aqui, maravilhoso, já sabem que para o ano, alam a todos para a quinta do Alatouro, que vai ser realmente uma alegria, o pessoal realmente precisa abrir asas, digamos assim, e se divertir e festejar, para o ano, se Deus quiser, vai ser assim, e também, o Ivo vai aí, vocês, quero que vocês sabem todos, o Ivo vai aí, ele vai com aquele drum, que faz uma primária, ok? Eu vou vir num guindaste, ali para a quinta do Alatouro, dentro, aquilo vai ser uma noite, uma coisa terrível, vai ser uma coisa terrível, vai ser uma coisa medonha, aquele Canadá, aqueles imigrantes, vão acudir todos lá, na quinta do Alatouro. Isso é verdade. Ora, amigos todos os canadianos, e não só, todos os imigrantes por todo o mundo, um abraço a todos, cá vos esperamos, sempre que puderem regressar, e chegar cá, e agora, como o Fernando disse, a gente vai, piscar uma coisinha, e desejamos a todos, muita saúde, e um grande abraço para todos. Obrigada. Para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira, percebe? 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 Percebe com amizade, um abraço de saudade, deste amigo da terceira. Percebe? Percebe? Percebe com amizade, um abraço de saudade, este amigo da terceira.